Bom dia, galera! Hugo Teixeira trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Se inscrevam no canal, deixem um joinha se vocês gostaram do vídeo e ativem o sininho das notificações que é pra vocês ficarem por dentro das novidades do canal, ok? Galera, depois daquele vídeo da revelação da linha Ramon, algumas pessoas me perguntaram como que eu faço a solução do percloreto de ferro, tá? No caso, percloreto de ferro, né? E eu tava precisando renovar meu percloreto, meu percloreto ficou aberto um tempo, acabou pegando umas impurezas e tudo mais, então eu precisava refazer ele. Então eu vou mostrar pra vocês aqui hoje em vídeo como que eu faço esse procedimento, tá? Espero que ajude vocês, tá? Essa aqui é a forma que eu faço, né? Uma solução que eu faço e tem dado certo pro objetivo que eu tenho pretendido, né? É lógico que existem variações de fórmulas, as pessoas se adaptam de maneira diferente a determinados tipos de materiais, de tratamentos e tudo mais, mas basicamente aqui eu vou mostrar pra vocês aquilo que eu faço e tem dado certo pra mim pra fazer a revelação da linha Ramon, ok? Então, vamos lá então, tá? O que você vai precisar? Você vai precisar de um pouco de água gelada, tá? Por que água gelada? Porque quando você misturar o percloreto, tá? Na água, ela vai dar uma reação química e vai aquecer um pouco, tá? Então é melhor que a água seja gelada pra contrapor, pra balancear essa questão da temperatura, tá bom? Nós vamos precisar também aqui de umas luvas, tá? Poder colocar aqui pra trabalhar o percloreto com segurança pra as mãos, tá bom? Uma luvazinha dessas modelos cirúrgicos, qualquer lugarzinho aí, qualquer farmácia você encontra esse tipo de luva, né? Inclusive, é um tipo de luva que é interessante você ter um par dentro do carro, tá? Ou até mesmo numa mochila, numa carteira, alguma coisa assim, porque vai que você em algum momento vê algo acontecer numa estrada e precisa intervir pra ajudar alguém, né? É sempre bom você ter uma luva dessa, né? Então, fica essa dica aí, tá? Vamos colocar aqui a luva então, pra gente poder trabalhar. Vou colocar outra aqui também. Peço que me esperem. Peço que tenham paciência comigo. Não tenho prática com esse negócio de poluva cirúrgica. Eu uso mais as outras comuns mesmo, de raspa e tal, tá? Você observa aí, tá? Se o vídeo começar a ficar longo, você pode adiantar aí pra parte que tá no... No tratamento do percloreto. Tá bom? Vamos lá. Prontinho. As luvas já estão colocadas. Além da água, você vai precisar, é claro, do percloreto, tá? Você vai precisar também de um medidor, tá ok? E óculos de proteção. Vou tirar o meu. Por que óculos de proteção? Eu prefiro um óculos que vede bem, porque se der algum vapor aqui, vai passar por cima dele e não vai. E a máscarazinha de proteção, ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Repara, não dá, galera? Eu tô bem leve aqui mesmo, de boa aqui. Tô de chinelo e tal. Mas isso não vai influenciar praticamente nada aqui no resultado aqui do tratamento que a gente vai fazer. Deixa eu colocar aqui. Pra ficar mais fácil pra vocês verem aqui. Perfeito. Então, vamos colocar a água aqui. Lembrando, você vai colocar a água, mas você não vai preencher todo o recipiente de imediato, tá bom? Então, pode colocar a água e deixar uma sobrazinha ali pra poder preencher. Esse aqui é o recipiente que eu já usava. Então, ele tá um pouquinho sujo, mas tá de boa. Limpei ele por dentro, por fora que ele tá sujo. Coloquei aqui já. Não coloquei toda a água, tá? Inclusive, vou precisar de um pouquinho de mais água depois. E agora a gente vai preparar aqui a solução de hipercloreto. Não repara uma goça da minha mesa, não, galera. Eu faço da seguinte maneira, tá? Beleza. Então, vamos lá, galera. Vamos abrir aqui, ó. O pacote da solução de hipercloreto. Esse aqui que é o momento de estar protegido com a luva, tá, galera? Pra poder manusear bem essa solução aqui, ó. Beleza. Vamos ter o arco aqui. Esse meu hipercloreto tá guardado há um tempo bom, tá, galera? Então, vocês não reparem, não. Vou ter que... Então, beleza. Vamos lá, então. Qual que é a proporção que eu vou usar aqui? No final das contas, ali vai ter exatos 2 litros de água, tá ok? Vai ter bastante coisa. Vai ter 2 litros de água ali. Então, aqui eu vou usar em proporção de aproximadas 300 gramas, tá? Pra esses 2 litros de água. Uma colherzinha que a minha esposa me deu. Vai ter 2 litros de água ali. Vai ter que ver oの tu show do quê, né,ience? Vai ter o meuhedeles, tá, porque eu vou fazer isso aqui. Vai ter em recursos do meu tempo. Então, isso é bom. Aqui, prontinho. Aqui vai ter seus aproximados 300 gramas de percloreto féril, tá ok? Aqui a medida, que a composição aqui, a consistência dele é próxima da farinha, né? Então eu tô baseando por isso aqui, tá? E pegando aqui, pegando aqui, aparentemente tem aqui mesmo. Vou até tirar um pouquinho, só por via das dúvidas aqui. Não tem problema se ela ficar um pouquinho mais fraca, não. Ele pesa um pouco mais. Deixa eu ver aqui. Agora tá fazendo um pouco mais de sentido. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui a máscarazinha, né? De proteção, né? Porque vai dar um vaporzinho. Aí, galera, já tô equipado aqui, tá? Agora a gente vai virar aqui a solução no recipiente aqui, né? A solução não. Vamos preparar a solução no recipiente. Vamos colocar aqui, tá ok? Água geladinha, tá? Pode colocar todo o conteúdo. Uma dica importante, galera, é vocês sempre colocarem o pó na água, tá bom? Então, nunca o contrário. Se vocês fizerem o contrário, vai dar uma fumaça e isso aí é ruim, tá? Então, põe água, água gelada sempre. Coloquem sempre o pó na água, tá? E mexam bastante, tá? E vai aquecer, tá? Por mais que a água esteja gelada, vai aquecer. Por isso que é interessante você sempre colocar com água gelada, ok? Bom, agora a gente vai mexer, tá bom? Bem, galera, deixa eu dar uma pausa aqui. A bateria acabou, a bateria não, a memória acabou, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o restante do procedimento, ok? Eu tinha colocado aqui toda a solução, né? De todo o componente percloreto na água. A gente vai mexer bastante, ok? Ele aquece, tá, galera? Que é normal. Por isso aqui que é importante ter a máscarazinha, tá? Muito pouquinho, mas embora de grandinho. Tá bom? Agora a gente vai adicionar o restante da água. Tá? E concluir a nossa solução, tá ok? E aqui é fácil a gente fazer um controle agora, tá? Se você fizer testes e achar que a solução tá muito forte, você pode retirar um pouco dessa solução, guardar num litro, tá bom? Alguma coisa assim do tipo. Completar com água, pra diminuir um pouco a força da solução, tá ok? Até você chegar num procedimento adequado, tá? Dicas importantes aqui, tá? Sempre colocar o pó na água e nunca a água no pó, tá? Coloca a água primeiro, água gelada, depois joga o pó e tá pronto, tá? Mexeu bastante, sua solução tá concluída. Ok? É basicamente isso, galera. É muito simples o procedimento, tá bom? Espero ter ajudado vocês, tá? Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Muito obrigado por me acompanhar até aqui.